Sona buceta soraosu nowarao purporum irec nao be ti vese uacineta o cadero de novo a presença dos gatos e um server Ih, Jão, o que vem aí no bagulho, véi? O que que dropou o bagulho que já começa no mistério o bagulho e vem correndo e... E vem comigo na posição 5, a gente já tá chegando e que o menino tá dando rolê ali onde tem os Plague Smith, tá ligado? Ó, passa um pano com o maluco, ó, e veio, nossa martelada na boca, passa um pano, castela, 429, arrancou dois dentes, falou, realei, continuo, vou na fita. O outro maluco tá ali na frente, vai, cargou, opa, México Alt, trapou com o Real Spawn pro bicho não passar, segurou, boa tática, você entendeu, né? Vai prestando atenção na parada, e ó, tá estivando, tá lá pra baixo, então na captura, traz o menino, o menino desceu, falou que era ali, não era ali, vem pra cá, tem um monte de armadura, ó, presta atenção, presta atenção que... Ó o barulho, isso, tá perto, vai, a treta tá ali pra baixo, já tem uns bagulho no Shell aqui, já tem Energy, já tem, já tem ali também, pá, o barulho, aumentou a avalanche, 1444, olho no lance, tá ali a menininha, olha com pano no bagulho, puta que caralho, hein? Vai passar um pano no luto, e aí, ó, eu desanimo, né, velho? Cadê, escutou, dropa, é isso? Cadê, acabou o respeito? Mas acabou o respeito, cara, escutou, tem que proposta ruim, João, porra! E na posição 4, o maluco tava na influência, falou, vou lá nos NPC, vou comprar o que eu quiser, o gordinho ruxa fácil, vai, gordinho. Mostra que você é de responsa, gordinho. Clica mapa com o influenciador. Aí, capotou. Só isso, porra, gordinho. Não, velho. Cadê o lute, cara? Assim não dá, não, 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 pera, pera. Tem que dropar lute, Red Skull. Se ficar mostrando que tem aí os itensinhos, Red Skull, Red Skull macho anda com o bagulho, vamos representar essa porra, meu irmão, que a turma quer ver lute. Você pegou Red Skull, não foi macho? Põe o 7 pra dar rolê no bagulho, meu irmão. Tem que botar o caralho, João, porra! E Castela na posição 3, banana aspirador. Falou, vou dar a volta porque aqui não tá de boa, não, velho. Vou lá, não, deixa quieto, vou por aqui. Não, vou lá, vou dar a volta, vai. Não, vou lá dentro. Eita, pô, você tá maluco. Vou dar a volta, velho. Depois dessa, e vai. Falou que vai e vai mesmo. Tá cheio de manha. Vou dar a volta aqui pra eu tirar a placa aqui, cara. A placa aqui, colocaram uma placa na minha frente, porra. Vai, vou aqui. Tá lá, tá chumbando Augusto. Augusto tá no Churavita. Vai, Augusto, reala essa porra, Augusto. Vai, fizeram um file elemental. Meteram o tiro na boca. E o Augusto tá segurando, toma de novo na boca. Vai segurando isso aí, Churavita, maluco. Tá relando, maluco. Tá atrapado. Tá na treta ali, pra dentro do negócio ali. Tá atrapado, tem pra onde sair, fizeram um file elemental. File elemental tá dando fogo também. Mais um file elemental. Vai, file mental, maluco, Augusto. Rela, Augusto. Fala, Augusto, filho de uma puta. Vai morrer não, porra, Red Skull. Não, tem que morrer, tem que morrer. Tem que trocar a luta ainda, olhou. Vai, vai, banana. Pega. Confio em você, vai, banana. Vai, agora, pega. Caralho, passou o corpo ali, caralho. Tá moscando, banana. Volta. Ó o corpo lá fora. Vai, anda. Anda, viado. Vai, pote o caralho, mano. Você tá moscando, pega o pote. Não, pega o corpo. Ó o corpo lá em cima. Agora, vai, tá perto. Aí, do seu lado. Pegou. Boa, BP. É só abrir, vai. Confio em você. Abriu o bagulho. Boa, SD, tem pote, tem carta. Que caralho, carta, porra de carta. É dos correios, esse viado aí. Mas não dá nada. Vai, pega o resto. Pega o resto que tá suave. Aí, você pensa assim. Porra, mano. Dropou nada. Os malucos ficam nervosos. Você não sabe por que os malucos ficam nervosos. Aí, acontece o quê? Ó. Senta o aço nesse maluco que tá do lado aqui também. Boa. Vai lá, banana. Vê se dropou loot. Vai, banana, caralho. Vai, porra. Aí, você não sabe por que ele não vai. É porque simplesmente eu tô... Muito louco. Ó, vasilhame. Vasilhame. Cruz. Cruz vai matar o demônio. Ó, vou caçar a demon. Ah. Ó. Tem carta. Carta me lembra do Jaimim. Jaimim da Gamandápio. Ah. Vou evitar fadiga, mano. Tô louco. Ah, filha da puta. Vem que a treta agora é lá em Oramonte. Lá na Cidade Nova. É tão nova que os pedreiros passaram, largou a sujeira, tudo ali no chão. Você não tá vendo? Passou o pano aqui, ó. Larguei a pá aqui. E a treta continua ali do lado. Carça suja de cimento. E tão chumbando o maluco. Pegar o Redisku. Tá lá na portinha, tentando entrar. Bilhete. Escrevi, saí correndo. Pau no cu de quem tá lendo. E o Redisku não conseguiu entrar. Puxaram o maluco. Tá aí. Já entrou no lugar dele ali. Já ficou protegido. Enquanto ele fica na reta, pra galera sentar o dedo dele. Vai passando o pano, na tática. Vê o que vai acontecer com esse Redisku aí, mano. Tá lá. Baiana System. Tá ali também. Tá. Tá. O importante é que tá. Steelzinho. Nois. Vai. Enxuma o Redisku. E a porrada pra cima do maluco. O maluco continua resistindo ali, ó. Vai ter que gastar tudo o pódio pra não dropar, porque... Abriu a menininha. Passou. Opa! Que eu vi o negócio ali. Que se você não viu muito rápido, então passa o pódio. Porque a parada é... Tem porrada de luz. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. E no começo você avistou a treta com Ninfage e se perguntou... O que será que vai dropar, mano? Opa! Ninfage é um Elite Knight 220 e alguma coisa. Não lembro. Tô falando. Eu nunca falo, mas tô falando pra você não ficar reclamando depois. É, não fala os levels do negócio. Ah, porcaria de canal. É, mas ficou trapada. O esquema é usar todos os pódios pra não dropar pra galera, porque já que vai morrer, mesmo assim que... Passa um pano. Presta atenção, maluco. Olho no lance, olha lá. Abriu. Opa! Até que foi melhorzinho, né? Mas a expectativa foi tanta. Tem baga. Baga de padaria. Bom, pera aí. Pé de cabra? Pá! Caralho, maluco! 200 é vídeo pagando de pedreiro? Pedreiro? Pedreira? Tá cracuda, hein? É! Ha 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 ha! Tá! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez por ter assistido o Redesco. Na tela eu tô deixando um vídeo que eu mostrei algumas coisas no TesteServe. Fica ligado no nosso site www.cateroide.com.br, no nosso Facebook.com.br, se inscreva no nosso canal. Olha, Cateroide tá chegando a uma marca aí de quase de 60k de inscritos. Vamos fazer o Cateroide virar aí o maior canal de tíbia com 100k de inscritos. Eu quero ver, eu acredito. Eu acredito que eu confio na mudança. Acredito na galera. Manda, que tem um monte de tibiano que eu não conheço, velho. Manda pro seu amigo, seu... Hã? Conhece o Cateroide? Não! Então toma, filho de uma puta! Chama ele de filho de uma puta que ele vai assistir. Cusão! Chama de cuzão também que vai. Vai. Ih, não sei mais o que falar. Vai. Vai!